Se antes podíamos estar sujeitos aos poderes das trevas, quando Jesus entra em cena, nós somos livres. Colossenses 1,13 diz assim, depois versículo 20, Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Vocês morreram com Cristo, e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Existem várias maneiras de a gente estar sendo aprisionado pelo inimigo, por Satanás. Há uma maneira muito comum, muito comum. A Bíblia fala, que uma das maneiras de Satanás aprisionar as pessoas, é colocando uma venda nos olhos. Para que não enxerguem a glória de Jesus e a obra que Ele tem para fazer na nossa vida. E aí a gente enxerga o mundo, a gente enxerga os valores, a gente enxerga a obra de Deus, através de uma venda. Alguma coisa a gente não enxerga nada. Algumas coisas a gente vê apenas algumas nuances de luz, mas não consegue fazer discernimento. E se não entrar o poder de Deus para arrancar aquela algema, nós não conseguimos discernir. E é por isso que Paulo fala que as coisas espirituais, são discernidas espiritualmente. E que quem não tem o Espírito de Cristo, não consegue discerni-las. Porque tem uma venda nos seus olhos. É muito interessante quando alguém passa, por exemplo, por uma obra de conversão na sua vida. Eu me lembro de um irmão que me deu um abraço, dias atrás, um mês e pouco atrás. Ele disse assim, pastor eu preciso dar um abraço no senhor. Porque eu criticava tanto o senhor e essa igreja. Mas criticava tanto, porque construir um templo desse, com tanta gente pobre nesse mundo. Por que não fazer isso, por que não fazer aquilo. Até o dia que eu entrei aqui dentro, recebi Jesus como senhor e salvador. E olha só, estou até contribuindo. Entende? Porque ele enxergava as coisas de uma maneira distorcida. Agora eu vou falar baixinho. Geralmente quem fala isso, não dá nada para ninguém. E fica bravo quando a gente faz alguma coisa. Por quê? Porque tem uma venda sobre os seus olhos. Mas há também outros tipos de escravidão que o inimigo coloca sobre a nossa vida. Que é uma escravidão que atua em várias áreas diferentes, da maneira como nós reagimos, não é? Ao mundo. Há pessoas que têm inimigos, diabos, espíritos, que controlam a vida em áreas muito específicas, que ele não consegue lidar. E o cara pode fazer todo tratamento psicológico que for, que ele está preso. Ele é algemado àquilo. Às vezes desejos esquisitos, atitudes esquisitas. E o que essa pessoa precisa é de uma libertação espiritual. Libertação. Algo que é dado para quem tem a chave. E quem é a chave? Ah, eu vou começar a se pregar tudo de novo. Quem é a chave? Jesus. Jesus. Ele é a chave dos tesouros de Deus e de toda a libertação. Nós somos livres, porque o Senhor está fazendo essa obra de liberdade. E a Bíblia diz assim, em Colossenses 2, versículo 15. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. E ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Eu acho incrível isso, mas uma das maneiras que eu acho que Jesus revela para a gente esse desfile da sua vitória. Ainda que isso tem um contexto profeta. Ainda que isso tem um contexto profético também, isso a gente vai ver no dia da vinda de Jesus, vai ver literalmente. Mas eu acredito que o Senhor está revelando isso para a gente de uma maneira muito bonita. Quando a gente ouve um testemunho aqui. Como a gente acabou de ouvir. Uma pessoa estudada, inteligente, estava pensando em se matar. A gente acabou de ouvir. E de repente o Senhor entra na vida daquela pessoa e lhe dá a chave. E aquilo que a dominava, que era um pensamento que dominava. Porque o desejo de morrer, queridos, é um pensamento que domina a mente da gente. A gente não vê outra alternativa. A gente diz, não tem jeito. Vou acabar com a minha vida, porque eu não aguento mais sofrer. E aí, o Senhor diz, está aqui a chave. E a chave abre a algema. E aquilo que estava nos oprimindo, vai embora. E quando essa pessoa dá um testemunho desse. Está parecendo um desfile da vitória do Senhor Jesus. Da chave da algema. E aí, quantas histórias a gente tem aqui. Talvez você seja uma destas histórias. Das algemas que foram abertas, porque Jesus é a chave que abriu as algemas que oprimiam a nossa vida. Paulo trabalha isso de uma maneira riquíssima aqui no capítulo 2. E aí, nós então, aqui e agora, participamos da vitória de Jesus. E um dia, vão estar no desfile, na volta de Jesus. Com os seus anjos, celebrando a vitória de Jesus. E aí, nós então, aqui e agora, participamos da vitória de Jesus.